Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Violência em Belém assusta moradores. Indígenas ribeirinhos e pescadores ocupam reassentamento no Pedral de Altamira. Medida em tramitação no Congresso pode alterar os limites das unidades de conservação. Na reportagem sobre tradições juninas, vamos conferir como os produtos típicos movimentam o comércio nesta época. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre direito ambiental. Hoje é quarta-feira, 7 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vivemos momentos de intensa violência em todos os aspectos. Ontem, uma nova chacina aconteceu em Belém e o número de vítimas desta chacina no bairro da Condor, aqui em Belém, na noite desta terça-feira, subiu para quatro. Três homens morreram no local e uma quarta vítima morreu em atendimento médico no pronto-socorro da capital. Além disso, 11 pessoas ficaram feridas e, dentre elas, duas crianças que teriam sido baleadas no pé e na cabeça, segundo familiares. A polícia divulgou que 15 pessoas tinham ficado feridas. Com base nas declarações das testemunhas, a polícia acredita que pelo menos oito homens encapuzados participaram da ação criminosa. Suspeitos teriam disparado vários tiros na Rua Nova 2, em um bar cheio de clientes. E em um outro caso de violência, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos em Ananindeua. Segundo a polícia, a adolescente participava de uma festa em um residencial no bairro do Aurá, em Ananindeua, quando foi embriagada e estuprada por pelo menos seis homens. A ocorrência não é um caso isolado e é mais comum do que parece. Só no ano passado, o Propaz registrou mais de 1.600 casos de violência contra crianças e adolescentes, sendo as mais comuns o estupro de vulnerável e a suspeita de estupro. No estado, o atendimento às vítimas é feito de forma integrada. Então, o estado tem um espaço único, um espaço que tem um atendimento interdisciplinar, um atendimento integrado, onde ocorre o acolhimento dessa vítima pela psicóloga ou pelo serviço social. Temos a DEACA, que é a Delegacia Especializada, onde ela faz os boletins de ocorrência. Temos a perícia médica e as profilaxias, no caso de flagrante, até 72 horas. E o acompanhamento psicológico, posteriormente, para diminuir e tentar reduzir os traumas causados desse abuso sexual. De janeiro a abril deste ano, a Fundação Propaz já registrou 553 atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Um número que assusta, ainda mais quando se percebe que existe uma subnotificação dos casos. Muitas ocorrências nunca são denunciadas, principalmente pelo fato de que boa parte dos agressores são conhecidos ou parentes da vítima. Os maiores abusadores dessa faixa etária são amigos e conhecidos das meninas, o que nos deixa mais impactados. E as consequências são diversas. Ela pode apresentar problemas, desde problemas de saúde, obviamente, pelo abuso sexual, e precisa de todo acompanhamento médico, psicológico, tá certo? Isso pode comprometer futuramente as escolhas delas até relativas à vida, tá? Assim, o que eu quero, em quem eu posso confiar, né? Ela, de alguma forma, perde a confiança nesses adultos, né? Essa menina, ela passa a se questionar muitas vezes, que mundo é esse, né? Quem eu posso confiar? E outras consequências, às vezes, assim, a médio e a longo prazo, tá certo? A gente vai vendo que a menina fica mais vulnerável para se envolver em situações de risco, uso de álcool, outras drogas. Ela, por ter sido violada, talvez, né? Essa condição lhe deixe... Ela se desvaloriza de alguma forma, né? Até porque ela percebe que ela foi desvalorizada, que ela foi desrespeitada. No Pará, as vítimas recebem atendimento médico e psicológico através da Fundação Propaz, boa parte encaminhada diretamente das delegacias. Mas há também a possibilidade de demanda espontânea. Ela pode se dirigir, né? Aqui no Propaz Integrado da Santa Casa e ela pode também fazer denúncia anônima, né? Ela pode ligar, ela pode ligar para o Disque 100 e comparecer aos nossos núcleos. O Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento da UFPA desenvolveu uma cartilha para orientar os profissionais de saúde no atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. O objetivo é que elas não sofram também uma violência institucional. Se ela não sente confiança também naquela equipe, isso já lhe deixa também vulnerável e dificulta o processo de apoio. Ela vai ter dificuldade de revelar, depois ela não vai confiar que aquele procedimento vai dar algum resultado para a vida dela, né? E mais, ela pode ser revitimizada a partir do momento que ela não foi escutada de maneira adequada. Ela se viu novamente numa situação onde ela não confia naquelas pessoas. Enfim, a violência institucional pode acontecer quando o serviço não está preparado para dar respostas adequadas de acolhimento, de apoio e de acompanhamento dessa jovem. A família tem grande importância em todo o processo. Assim como a vítima, deve receber atendimento psicológico. E pode ser um importante radar para detectar sinais de abuso nas crianças. Em geral, as meninas começam a ter uma mudança de comportamento. Você observa, por exemplo, um padrão diferenciado em relação a como é que ela está dormindo. Ela passa, em geral, a se isolar. Ela passa a ter comportamentos que antes ela não apresentava. Dependendo da faixa etária, quando é mais jovem, algumas crianças passam, por exemplo, a ter comportamentos mais sexualizados. Algumas adolescentes começam, inclusive, a ter problemas na escola. Elas têm problemas de saúde. Começam a dar sinais, tipo assim, de problemas físicos. Como elas começam a se queixar de dores. Dor de cabeça, dor no estômago. Sabe, alguns problemas de saúde que, às vezes, não têm nenhuma correlação com uma doença. E talvez fosse uma forma dela sinalizar para a família, eu não estou bem. Algumas começam a desenvolver sinais de depressão. É importante cuidar da vítima e é necessário prevenir. De acordo com a pesquisadora, diferente do que se imagina, apenas uma pequena parcela de agressores apresenta patologias. A violência sexual está ligada a uma questão social. O maior número de abusadores que nós temos são de pessoas, de jovens, homens, rapazes, homens, pais de família, irmãos, tios, vizinhos. Que, na verdade, o que a gente olha? A questão do abuso sexual é uma construção social. Infelizmente, o que o menino é, digamos, educado a pensar? Que ele não pode controlar seus instintos? Que as meninas podem ser meio objeto de prazer e não um ser humano, alguém que eu quero amar e respeitar? Enfim, há uma questão de construção de gênero aí muito importante. Está certo? É por isso que é tão impactante. É por isso que é difícil de falar sobre isso. Porque a gente não quer olhar para o fato de que a maioria dos abusos que acontecem foram cometidos por pessoas ditas normais. E vamos falar agora de meio ambiente. O IBAMA coordenou uma operação de combate às atividades ilegais em áreas protegidas aqui no Pará. A ação se concentrou nas florestas nacionais do Jamachim e de Itaituba, no sudeste do Pará. As equipes formadas por agentes do IBAMA, Policiamento Ambiental, Polícia Federal e do Instituto Chico Mendes percorreram as áreas e encontraram uma série de irregularidades. E em um garimpo clandestino foi encontrado um depósito de combustível improvisado usado para abastecer lanchas utilizadas na atividade ilegal às margens do rio Aruri. Uma balança para pesagem de ouro e produtos químicos também foram encontrados no local e apreendidos. A caça ilegal também foi combatida durante a operação. Sacos com carne de animais silvestres foram encontrados em um barco. Tudo foi apreendido e o dono foi autuado. E vamos continuar a falar sobre meio ambiente. Na entrevista de hoje vamos falar sobre direito ambiental levando em consideração a posse da terra. Historicamente, a disputa por território tem desencadeado uma série de conflitos e mortes no campo. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. O Pará é o estado onde mais se mata por causa de conflitos agrários. E para falar um pouco mais sobre questões de direito ambiental, eu estou aqui com o doutor Paulo Barradas, que está conosco em todas as quartas-feiras. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas e também enviando dúvidas e questões. O doutor Paulo Barradas está aqui todas as quartas-feiras e pode ajudar a responder. Doutor, para começar a nossa conversa, quem tem direito ao título de terras? A titulação da terra é um direito personalíssimo. É um direito pessoal de quem é o seu proprietário, de quem é o seu titular, enquanto tem vida. Depois que morre, transfere aos seus herdeiros. O que causa uma grande confusão aqui no estado do Pará? A confusão do estado do Pará é que a documentação da terra é muito mal feita. A documentação dessa imensidão de terra é feita com toda a desordem e toda a incompetência que você possa imaginar aí na sua casa. Segundo dados colhidos por fontes oficiais, se você juntar todas as escrituras existentes e registradas no estado do Pará, a Amazônia tinha que ter três andares, porque tem mais terra registrada do que terra efetivamente existente. Isto é o resultado de uma grande bagunça que vem de muito tempo, que vem de mais tempo do que se imagina. Primeiro, por conta das terras devolutas. A exploração do Brasil e o seu desenvolvimento, sua colonização, foi feita através de capitanias hereditárias. Isso, tecnicamente, é um sistema de efiteuse, um aluguel perpétuo. Então, cada donatário recebia a sua capitania, explorava e pagava um aluguel perpétuo à coroa. Teve gente que não aguentou, não conseguiu desenvolver a sua capitania e simplesmente abandonou a capitania. Ou seja, tecnicamente, devolveu a coroa. Terras devolutas. Essas terras não estão ainda definidas no estado do Pará. Olha, a gente está falando de 1.500 e alguma coisa. Ainda não se sabe exatamente que terras são essas onde elas estão. Segundo grande problema. Aí, pela década de 60, 70, o próprio governo brasileiro fez uma grande campanha nacional incentivando as pessoas que saíssem do sul e do sudeste e viessem morar na Amazônia. Ele incentivou isso para a produção agropecuária, enfim. E muita gente veio, largou tudo na sua terra, onde tinha, o que tinha e o que não tinha e veio morar na Amazônia. E isto sem nenhuma espécie de cadastramento decente para dizer quem é que estava explorando, que terra, de que tamanho. Ora, toda esta bagunça propicia muito aquela cultura do, a terra do lado não tem dono, eu vou aumentar o meu, arredar os meus limites, afastar os meus limites e vou ganhar, então, aumentar a minha propriedade na base do improviso, sem nenhuma legalidade, ocupando na marra. Por que? Pensam, essas pessoas que fazem isso, se eu não ocupar, vem outro e ocupa. Então, veja, é uma grande bagunça. De outro lado, tem gente que vem sem condições de comprar terra, vem para trabalhar e busca exatamente essas terras que não têm dono para desenvolver o seu trabalho, são os movimentos organizados, aí os sem terra, organizados aí, grande parte pela esquerda. E de outro lado, tem o poder internacional que pensa o seguinte, se a gente ocupar a Amazônia toda com pequenos lotes, ninguém vai ter um poder muito grande, isso vai ser tudo fracionado, e ninguém vai poder explorar o subsolo, porque o solo estará ocupado. Isto para o estrangeiro, isso para o estranho, que pretende no futuro explorar as riquezas daqui para ele, como alguns já fazem, já levam minério de ferro, já levam água, já levam tanta coisa daqui, Então, pretendem, algumas forças internacionais, deixar isso tudo aí em stand-by, guardado para uma futura exploração. Então, isto causa, evidentemente, tensão, tensão no campo. É bem verdade que a atividade agropecuária é uma atividade extremamente importante, o Brasil exporta, o Brasil, isso é uma atividade econômica que mantém a balança comercial brasileira e mantém muitas famílias, muitos estados, o nosso estado também, com uma atividade mineral, mas a extração mineral. Mas é cientificamente provado que tudo tem que ser, tem que ter limite. Existe uma parte da terra em que você pode explorar, industrialmente, comercialmente, do jeito que for, de uma forma empresarial, mas existe uma parte em que tem que ser reservado, reservado para a floresta, para a conservação do bioma, para a produção de oxigênio e sequestro de carbono, os mangues, as áreas de mangue onde são berços, onde é berço de muitas espécies, inclusive de peixe, isso tem que ser preservado, que é para não perdermos o equilíbrio ambiental, porque se a gente perder o equilíbrio ambiental, é mais ou menos como comer a galinha que põe ovos de ouro. A gente tem que preservar a galinha que põe ovos de ouro para que ela bote os ovos e a gente aproveite os seus ovos e não coma a galinha. Então é mais ou menos isso. Mas tem gente que acha que não. Então, por exemplo, quem produz e quem vende grandes corporações que trabalham com a exploração e a venda de carne, que já provaram recentemente as escâncaras, que têm muito poder político, infelizmente na nossa terra o poder político e o poder econômico, eles se prostituem mutuamente, enfim. E aí essas pessoas acham que não têm nenhum limite porque gozam da proteção e gozam de favores do Estado. Não é assim. É muito legal que haja produção, é muito legal que gere emprego, que gere imposto, etc. Que gere riqueza. mas dentro dos limites que não vai afetar a saúde da galinha dos ovos de ouro. A gente não pode matar a galinha. A gente tem que manter a galinha e manter os seus frutos. Ou seja, esta harmonia não é muito difícil de conseguir. Também não é muito simples, não. É meio complicado. Mas dá para ser. Agora, para isso tem que ter talento, tem que ter competência. Infelizmente, os governos têm mostrado que não têm nem talento, nem competência. Aliás, nem vontade. Doutor Paulo, então, o senhor estava explicando bem que existem esses dois lados. Uma luta que é histórica entre os trabalhadores rurais sem terra e entre os grandes latifundiários. Para a gente entender um pouco os direitos de cada lado. O grande latifundiário. Existe uma quantificação, a gente consegue quantificar em hectares, por exemplo, ou em números de terra. Quantas terras essas pessoas podem ter? Existe um limite? As empresas, as pessoas físicas, elas podem ter a quantidade de terra que desejarem, desde que adquiram essa terra de uma forma legal e não grilando. O grande problema não é a aquisição, é a grilagem de terra. O que é a grilagem? Grilagem é um termo antigo que vem, assim, de um jeitinho brasileiro. Sabe-se que jeitinho brasileiro é uma grande desonestidade, é uma grande crocodilagem que se inventou aí numa determinada época do nosso país, numa determinada época da nossa cultura, mas que é algo politicamente absolutamente incorreto esse jeitinho brasileiro. Então, o que é isso? Eu tenho uma terra. A minha terra, vamos supor, que tem X hectares. Mas o terreno ao lado do meu, o dono não aparece, eu não sei quem é, não tem documento. O que é que eu faço? Eu aumento a minha terra e mando preparar uma simulação do que seria o documento desse terreno ao lado. Como a lei diz que vale o documento mais antigo, em caso de dubiedade, de duas pessoas terem documento da mesma terra, essas pessoas pegavam esse documento falsificado, botavam numa gaveta com grilos para que os grilos ruessem o documento e dessem a impressão de que esse documento era bem antigo. Aí surgiu daí o termo grilagem. Então, empresas que trabalham com áreas florestais, etc., de boas, não há problema, não são nocivas, desde que estejam trabalhando, adquirindo a sua terra e mantendo seus impostos dentro da lei. A gente sabe que imposto no Brasil, aliás, recolhimento em geral, é uma coisa, novamente vem a prostituição entre o poder econômico e o poder político. A Previdência está quebrada, está quebrada, está quebrada, mas está dando isenções para várias empresas não pagarem o que devem na Previdência. Enfim, então, desde que a empresa faça tudo certinho, não há nenhum limite. Há o limite mínimo do que é um módulo rural, mas isso é para fins de isenções tributárias, para aquela pessoa que trabalha com a sua família na terra, a lei especifica o que é um módulo rural. A partir daí, não há problema nenhum. O grande problema está na forma de aquisição. Muita gente acha que é dona da mesma terra, um porque já usa há muito tempo, outro porque tem um documento falsificado, outro porque, enfim, cada um tem a sua história, mas culmina em todo mundo querer ser dona do mesmo pedaço. Doutor Paulo, a gente sabe que esse tema rende ainda muitas perguntas, muitos esclarecimentos, mas a gente agradece pelos esclarecimentos que o senhor fez até agora e promete voltar com esse tema em outras entrevistas. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias e enviando também sugestões de temas e mais dúvidas e questões que você tenha relacionado ao que a gente está discutindo hoje aqui. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Mayra. Obrigado, professor Paulo. E falando sobre terra, a Norte Energia retomou em Altamira as obras de construção do reassentamento para os indígenas cidadinos na área conhecida como Pedral. O problema é que, além da demora na entrega das casas aos ribeirinhos, indígenas e pescadores, a Norte Energia teria se negado a pagar indenizações pelas benfeitorias feitas pelos atingidos nas casas provisórias que eles receberam nos reassentamentos. No terreno destinado ao reassentamento, a empresa responsável pela construção das casas já retomou o trabalho, mas no local ainda não há nenhuma residência. O RUC destinado a ribeirinhos, pescadores e indígenas atingidos por Belo Monte era para ter sido entregue no mês passado, mas como em outras áreas, a condicionante está atrasada. Os povos tradicionais que devem ser reassentados reclamaram das mudanças no projeto feito pela Norte Energia. Segundo eles, de início, estava prevista a construção de 600 casas no reassentamento e agora somente 150 serão construídas. A gente teve acesso ao primeiro pronograma, o segundo programa e o terceiro pronograma. No terceiro pronograma, a Norte Energia tinha que entregar o reassentamento agora nesse mês que nós estamos, mês 5 de 2017. E aí eles já defasaram o terceiro pronograma, agora que eles começaram a fazer o trabalho, estão lá fazendo a terraplanagem. A previsão dada pela Norte Energia para a entrega do reassentamento é de 6 a 8 meses. De início, cerca de 90 famílias serão realocadas. Com a redução no número de casas, uma parte do terreno cedido e desmatado para que a obra acontecesse ficará sem nenhuma construção. A Associação Indígena Nativa Cruaia pediu esclarecimento sobre quem ficará com a posse da terra, que mede cerca de 5 alqueires. A gente não está conformado por quê? Porque foi um processo muito difícil, a gente teve que depender da prefeitura, de que o prefeito mandasse o projeto de lei para a Câmara, que na época lá não era área urbana, era área rural, hoje é área urbana e a área varulizou. Então o que acontece? A gente tem que discutir como é que vai ficar o resto da área, como é que vai ficar o resto da área, porque a Norte Energia não pode se beneficiar por uma luta, por um pleito que foi doizinho de cidadinho, pescador e ribeirinho. Então a gente tem que discutir esse processo, como é que vai ficar o restante da área. Com o atraso na entrega do reassentamento, muitos indígenas, ribeirinhos e pescadores receberam casas provisórias nos RUCs. A maioria deles chegou a fazer construções nos terrenos, como comércio ou muros. Como é o caso de Edivânia, ela e o esposo aguardam ansiosos para morar mais perto do rio. Só que a grande dúvida é se a Norte Energia indenizará ou não as benfeitorias feitas pelos atingidos. Assim que a gente se mudou para cá por reassentamento, a gente estava precisando de muita segurança. Eu tenho duas crianças e estava perigoso. Também a gente não podia deixar nada no que estava atrás, que eles roubavam, alguém roubava. E como demorou muito, eu e meu marido fizemos um muro. Agora você quer ser indenizada por esse muro, não é verdade? Você tem que ser indenizada pela benfeitoria. Pois é, eu gostaria. Gostaria de saber como que vai ficar, né? Porque agora que eles começaram a mexer lá no Pedral, a gente até gostaria de ir, mas a gente já fez essa benfeitoria aqui, o muro. Você acredita que lá no Pedral seria melhor para você ir? Por quê? Por causa do rio, né? Que antes a gente morava na beira do rio. Com certeza lá seria bom, né? Os costumes de vocês, não é isso? Isso, seria muito bom. Mas aí tem esse lado aí. Ainda segundo a Associação Indígena, o IBAMA teria divulgado duas notas técnicas sobre a negociação entre Norte Energia e Atingidos. No documento estaria previsto que a empresa teria que pagar aos ribeirinhos, indígenas e pescadores indenizações pelas construções feitas por eles nas casas do reassentamento. Devido ao tempo que a Norte Energia vem enrolando para fazer essa condicionante, esse bairro, o pessoal foi fazendo uma benfeitura do muro de alguma benfeitoria nos cinco bairros de reassentamento da Norte Energia, como Jatobá, São Joaquim, Água Azul, Laranjeira, esses bairros. Hoje, a família diz, não, eu quero ir para o Pedral, mas eu fiz uma benfeitoria. E quem é que vai me pagar a benfeitoria? A Norte Energia diz, não, nós não vamos pagar. Mas o IBAMA já determinou, né, determinou já na nota técnica do IBAMA que a Norte Energia tem que sim pagar a benfeitoria para aumentar a quantidade de família para ir para o bairro, para esse bairro reassentamento do Pedral. Enquanto as casas não são entregues, os atingidos que dependem do rio precisam pagar caro para exercer sua atividade. A gente tem família que está se reclamando lá no bairro Jatobá, que estão pagando frete de carroça, né, quando eles viviam aqui na invasão dos padres, eles não pagavam frete de carroça, hoje eles estão pagando um frete de carroça para descer com a sua traia para a beira do rio, né, lá do bairro Jatobá, 50 reais para ir e para voltar, então vai para 100 reais. Então, é mais um impacto nessa família, né. A Polícia Militar do Amapá fechou entre os meses de janeiro a maio deste ano 485 casas noturnas e bares por descumprimento ao horário de funcionamento permitido por lei. O número corresponde a uma média de 100 a 150 interdições por mês, segundo a corporação. E de acordo com o Comando Geral da Polícia Militar, só em abril e maio, a polícia fiscalizou mais de 300 estabelecimentos. A lei municipal determina o fechamento de bares a meia-noite de segunda a quinta-feira e uma hora aos sábados, domingos e vésperas de feriados. Boates, casas noturnas e similares devem funcionar até as duas horas de segunda a quinta-feira e até às quatro, às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados. E o nosso assunto agora é trânsito. Mais de 580 veículos serão leiloados pelo Detran parar nos dias 27 e 28 de junho. São carros e motocicletas que estão retidos nos parques dos municípios de Belém e Santarém. Maira Leal tem mais informações. Marcos, quem estiver interessado em adquirir um dos veículos que serão leiloados pelo Detran pode visitar o pátio do Detran para poder examinar os automóveis. Em Belém, essa visita ocorre entre os dias 12 a 16 de junho e em Santarém entre os dias 20 a 23 e também no dia 26, sempre de 9 às 17 horas. Lembrando que para participar do leilão é necessário apresentar um documento de identidade original, com foto, e que os leilões ocorrem nos dias 27 e 28 de junho em Belém e Santarém. Mais informações podem ser adquiridas pelo site do Detran. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Até o próximo dia 30 de junho, as famílias cadastradas no programa Bolsa Família de Belém devem passar por avaliação de saúde. Os beneficiários que não comparecerem às unidades de saúde poderão ter o benefício bloqueado ou até cancelado. Para avaliação, é necessário levar o cartão do Programa Federal, Tunis, Cartão do SUS, Carteira de Vacinação das Crianças e Cartão da Gestante. A avaliação é obrigatória para crianças menores de 7 anos, mulheres entre 14 e 44 anos e gestantes com idade de 14 a 44 anos. Os beneficiários que não comparecerem às unidades de saúde para fazer a verificação e não estiverem com os dados atualizados, poderão ter o benefício bloqueado ou até cancelado. O programa Bolsa Família é voltado para famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa. Em Belém, o total de beneficiários chega a 114.745 pessoas. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado. Pancadas de chuva podem acontecer durante o dia e a noite. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima podendo chegar a 34. Já em Alenqué, região oeste paraense, a previsão é de tempo aberto ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima chegando a 33. Já em Macapá, capital amapaense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 24 graus, com máxima de 33. E agora nós vamos falar de um mutirão que acontece no bairro da Cabanagem, aqui em Belém. Estão sendo ofertados atendimentos nas áreas de saúde, saneamento e urbanismo. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a ação levará ao bairro da Cabanagem serviços gratuitos de saúde, como a realização de exames, avaliação nutricional e também imunização de pessoas e animais. Haverá também serviços de cidadania, como a emissão de documentos. O atendimento ocorre até esta quinta-feira, dia 8, sempre a partir das 8 horas da manhã. A ação está sendo realizada no Clube dos Comerciários, que fica na Rua dos Comerciários, próximo à Estrada do UNA. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, enviando sugestões de temas ou entrevistas para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, medida em tramitação. No Congresso, pode alterar os limites das unidades de conservação. E na reportagem sobre tradições juninas, vamos conferir como os produtos típicos movimentam o comércio nesta época. Voltamos com o Nazaré Notícias e falando novamente sobre meio ambiente. O Senado Federal aprovou no dia 23 de maio uma medida provisória que altera os limites de unidades de conservação aqui no Pará. Essa medida depende apenas da aprovação da presidência para entrar em vigor. Mas, segundo especialistas, ela pode comprometer a preservação da fauna e da flora aqui no Estado do Pará. A Floresta Nacional do Jamanchim, entre os municípios de Itaitube e Trairão, pode ter suas fronteiras redesenhadas nos próximos meses. É que o Senado aprovou uma medida provisória para alterar os limites das unidades de conservação do Estado do Pará. E a flona será uma das atingidas. Segundo o governo, a ideia da medida provisória é diminuir conflitos na área e conter a exploração da região de forma ilegal. Mas o Ministério Público o considera um retrocesso ambiental. De acordo com o procurador da República, Felício Pontes, a área é vital para a sobrevivência dos povos da floresta. A liberação dessa área agora, da forma como ela foi feita, primeiro através de uma medida provisória, e nós não concordamos com isso, isso deveria ter um grande debate público. A medida provisória, ela não deixa que o debate seja feito, porque é um ato do Presidente da República direto ao Congresso, só necessitando da aprovação do Congresso. E o que o Congresso fez é um retrocesso. E nós estamos muito preocupados com o que possa ainda vir pela frente. Já Manchim mede hoje 1 milhão e 300 mil hectares. Se o projeto for aprovado, a área será diminuída para cerca de 815 mil hectares. Na área excluída, seria criada uma área de proteção ambiental, considerada pelos especialistas como menos protegida. Já que nas florestas nacionais, são permitidos apenas o uso sustentável dos recursos da floresta, a pesquisa científica e a permanência de populações tradicionais. Já nas APAS, são permitidos a ocupação populacional, além de atividades industriais e agropecuária. Essa é inclusive uma das preocupações do MPF, que a área seja utilizada para o agronegócio. Segundo o procurador, um grupo de deputados ligados ao agronegócio tem grande participação hoje no Congresso Nacional. E isto é o que estaria por trás dessa medida provisória. Nós perdemos naquela área mais ou menos 500 mil hectares. É muita coisa. Mas o que vem aí, outros projetos, como o projeto da Lei Geral do Licenciamento, como a medida providória 759, elas fazem parte de um conjunto de medidas que foi proposto pelo agronegócio e que vai de contra, ela enfrenta tudo aquilo que nós, do Ministério Público Federal, do MP do Estado também, da sociedade civil, já tínhamos conseguido em termos de preservação ambiental e desenvolvimento econômico. A proposta da sociedade civil, que é encampada pelo Ministério Público, é de um desenvolvimento com preservação ambiental. E um desenvolvimento que possa fazer redistribuição de renda. Esse tipo de desenvolvimento proposto por essas medidas, como a medida provisória que reduz a área do Jamanchim, é no sentido contrário. Ela vai fazer concentração de renda e destruição ambiental. Hoje o Ministério Público Federal está estudando duas possibilidades para derrubar a MP. Uma delas seria a inconstitucionalidade por causa do retrocesso ambiental que ela significa. Mas o procurador afirma que a população também pode se envolver nessa luta. É importantíssimo que a sociedade civil, através das suas organizações, possa se manifestar contra essas medidas provisórias, que eu creio que seja a forma mais eficaz de conter essa enxurrada de medidas de retrocesso. Vamos falar agora de economia e com uma boa notícia para os usuários de carros e motocicletas. Dados apontam queda consecutiva no valor dos combustíveis aqui no Pará. A baixa no valor da gasolina chega a 4%. Os dados de EES apontam queda de 4% nos valores dos combustíveis nos cinco primeiros meses deste ano. Segundo o levantamento do órgão, em dezembro de 2016, o litro da gasolina comercializada em Belém custava em média R$ 3,86. Em janeiro deste ano, passou a custar em média R$ 3,90. E no mês passado, R$ 3,71. Essa variação representa uma queda de 4% no valor do litro da gasolina. No caso do diesel, em dezembro do ano que custava R$ 3,34, em maio custou R$ 3,24 em média o litro. O álcool etanol foi o único que apresentou alta em dezembro do ano passado. Custava R$ 3,62 e fechou o mês de maio custando R$ 3,80. A Polícia Federal do Pará recebeu nesta terça-feira o despacho que determina o envolvimento do órgão nas investigações da chacina ocorrida na Fazenda Santa Lúcia, no dia 24 de maio, em Pau d'Arco. E de acordo com a PF, já foram realizadas diligências preliminares, especialmente solicitações de cópias dos documentos e provas produzidas pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Polícia Civil. A partir da análise preliminar dessas informações, serão definidas as demais providências. No dia 24 de maio, 10 pessoas foram mortas durante uma ação das Polícias Civil e Militar que tinham como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na morte de um dos seguranças da Fazenda. E de acordo com os policiais, as mortes ocorreram durante a troca de tiros com os poceiros. Sobreviventes relatam que a polícia atirou sem provocação. E agora vamos falar do saque do FGTS. Para as pessoas que nasceram entre setembro e novembro, o saque do valor foi antecipado para sábado. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a Caixa informou que a antecipação foi feita para não coincidir com o feriado de Corpus Christi, que será no próximo dia 15 de junho. Por isso, neste sábado, mais de duas mil agências da Caixa abrirão de forma excepcional, de nove às quinze horas. Também haverá um horário de atendimento diferenciado no começo da semana que vem, de segunda à quarta-feira, entre os dias 12 a 14 de junho. As agências abrirão duas horas mais cedo para poder atender os trabalhadores que irão fazer o saque do FGTS. De acordo com a Caixa, essa fase envolve mais de 7,5 milhões de brasileiros. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar em educação. Estão abertas as inscrições para o ProUni. Segundo o Ministério da Educação, são ofertadas mais de 147 mil bolsas em instituições de ensino superior. As inscrições para a edição do segundo semestre de 2017 para o programa Universidade para Todos, o ProUni, foram abertas esta semana. Os estudantes devem se inscrever até a próxima sexta-feira. Para se inscrever, é necessário ter o número de inscrição do Enem e a senha. Para disputar uma bolsa parcial ou integral, é necessário ter em média 450 pontos de nota mínima do Enem, ter sido estudante de escola pública ou bolsista na particular. São ofertadas 147 mil 492 bolsas, sendo 67 mil 603 integrais e 79 mil 889 parciais de instituições particulares de ensino superior do Brasil. A seleção é feita a partir do desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio, levando em conta o critério socioeconômico da família do estudante. Merge Júnior faz lembrar a devoção aos santos, as comidas típicas, as festas, danças e os trajes da época junina. É um período fértil e intenso para a cultura brasileira. Durante toda esta semana, você acompanha aqui no Nazaré Notícias a série Tradições Juninas, com reportagens que destacam as principais devoções, os costumes e histórias desta época do ano. Na terceira reportagem da nossa série, vamos falar da venda de artigos juninos que movimentam o comércio e é uma oportunidade para quem quer ganhar uma renda extra nesta época do ano. Bandeirinhas, flores, fitas, palhas, elementos que remetem a uma época especial do ano, a quadra junina. São também o material de trabalho da Blenda, que desde o ano passado confecciona adereços para o período. A gente faz bem diferente, cada peça é única, não faço nada em série, porque o artesão é isso. Cada inspiração é um laço diferente, um adereço diferente. São os acessórios de cabeça, como laços, broches e travessas, o carro-chefe do ateliê da Blenda. Mas ela trabalha também com a customização de roupas, uma forma de garantir uma renda extra no fim do mês. Com a crise mundial que a gente está, a gente tem que se virar nos 30. A gente é mãe, a gente é funcionária pública e ainda tem que conseguir um tempinho para fazer essas coisas, que é o plano B, que é para a nossa renda dar até o final do mês e contemplar todos. É só andar pelo comércio de Belém que dá para perceber. O mês de junho movimenta a economia do município. São laços, fitas, adereços, roupas, objetos de decoração, tudo para deixar o São João mais colorido e mais divertido. Os materiais de bordados, passamanaria, fitas, tecidos, contas, essas coisas. O que a gente precisa para poder montar o traje, o traje junino. Neste armarinho, a preparação começou bem antes de junho. Quando está chegando a época, nós compramos o material fora em São Paulo e também produzimos aqui diretamente na loja. Então são o que? Chapéus, laços, balões, próprio roupas juninas também para o público infantil. Que geralmente nessa época se veste para fazer a sua brincadeira, a sua festa. Pedro conta que os acessórios são os mais procurados, mas que também tem muita gente procurando artigos para decorar a festa. Já está procurando, já tem uma grande procura nesse material. Até porque quem quer enfeitar os seus salões, as suas lojas, vem um pouquinho antecipado para deixar tudo preparado para quando chegar realmente a festa. O pessoal está todo mundo preparado aí para curtir, para curtir as suas festas, tá bom? O seu salão, a sua festa particular, o que seja. A Simone é diretora da quadrilha Jovens Brilhantes, que trabalha com adolescentes do bairro da Terra Firme. Nas proximidades das festas de junho, é hora de fazer as últimas compras. Fitas, bordados, estamos levando material para arranjo, para chapéus. Isso tudo que uma quadrilha necessita, né? Fazer bonito no São João. Fitas, bordados, estes, 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 bordados E amanhã, na nossa série, vamos falar sobre as músicas tradicionais deste período. E a série completa você acompanha no canal da Fundação Nazaré no YouTube. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!